Por que me descobriste no abandono? Com que tortura me arrancaste um beijo? Por que me incendiaste de desejo? Quando eu estava bem, morta de solo? Com que mentira abriste meu segredo? De que romance antigo me roubaste? Com que raio de luz me iluminaste? Quando eu estava bem, morta de medo? Por que não me deixaste adormecida? E me indicaste o mar com que navio? E me deixaste só, com que saída? Por que desceste ao meu porão sombrio? Com que direito me ensinaste a vida? Quando eu estava bem, morta de frio? Essa música é do filme Quando o Carnaval Chegar É o filme do Cacá, de eggs, que eu fiz com Bethânia e Chico A gente canta músicas do Chico, a gente canta músicas de carnavais antigos Bom, o que eu cantava com Bethânia? Era a Cis Valente Minha embaixada chegou Deixa o meu povo passar Meu povo pede licença Pra na batucada desacatar Ah é Nós somos os cantores do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos os cantores do rádio Nossas canções cruzando o espaço azul Vão reunindo num grande abraço Corações de norte a sul Canto para te ver mais contente Pois a aventura dos outros É a alegria da gente É a alegria da gente Bum, 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 canto Pois sei que a minha canção Vai dissipar a tristeza Que mora no meu coração Nós somos os cantores do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sono De noite embalamos teu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos os cantores do rádio Nossas canções cruzando o espaço azul Vão reunindo num grande abraço Corações de norte a sul Canto pelos espaços afora Vou semeando cantigas Dando alegria a quem chora Bum, 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 canto E sou feliz só assim Agora peço que cantes Um pouquinho para mim Né, essa música? É... Eu me esqueci Eu acho que é de Lamartine Babo